E aí, se tá de funk? Chama que tá até no fio Mó pita Mó pita Mó pita Mó pita DJ Piton Abilidosa Quando ela me liga assim com aquela lanja Estigante cor de rosa Manda aquele seu passinho ouvindo o DJ Vindo, esse beat tá foda Brisa no meu jeito, chufa, ela falou por tudo Que quer dar uma volta Bique de um patinho, a Júnior dominando tudo E empilhando a banda Máxia na diabla, manda lá, desce garrafa e fala que tem É boa, que é pelas colar Pessoal que não tá capa, no olho, o gordo de beijosa Agora tá salgando a canic Manda, manda, desce garrafa e manda bico Taca, marcha pro bagulho, fica louco pra não acertar Eu vou mandar, que é pra mandar, mandar do jeito certo Pra quem não acompanha com nós não vai ficar Mó pita, me não brisa na mim Brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou zi Mó pita em todo lugar que eu ir Foi me procurar, me querer Foi pontual e que eu sabia Mó pita na brisa na mim Brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou zi Mó pita em todo lugar que eu ir Me procurar, me querer Pontual e que eu sabia Mó pita, pega a senha Vem se não copiar porque os menor sabe fazer malote Comprar casa lá em Maresia Tá colecionando hectares nobre Esticar essa nave na pista porque o gato hoje não tá mais pobre Tá rimando no bicho do vídeo da mente com tudo que não canta pop Na melodia vai te avar Pega pesada e a lente na cena PM azul eu vou acelerar E não buscar a louca de Moema Tô deixar vinho que não vai embasar a revolução dos garoto Problema viti, viti e pato cheguei pra ficar E pela madrugada vivendo uma cena E ela vai ligar Querendo se envolver de noite Na vila vai esperar Que tem outra pra me ver hoje Se liga o celular Mó do off no giro louco Cadu vai confirmar Que isso é pita de doze Mó pita na brisa na mim Brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou zi Mó pita em todo lugar que eu ir Foi me procurar, me querer Foi pontual e que eu sabia Mó pita na brisa na mim Brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou zi Mó pita em todo lugar que eu ir Me procurar, me querer Foi pontual e que eu sabia Mó pita Mó pita, a bandida que desmereceu E olha lá, hoje ela quer dar o bode pião Lembro que foi difícil pelatar Várias vezes quebrou meu coração Diversifica as naves, as morenas, as loiras De qual que eu, para que não deu som Se esse funcionar tá culpando as cachorras Minha mente aqui já tá mó confusão É que eu só penso em dinheiro Puto e salseiro Elas tão disputando Pra ter quem senta primeiro Só penso em dinheiro Puto e salseiro Elas tão disputando Pra ter quem senta primeiro Mó pita na brisa na mim Brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou zi zi Mó pita em todo lugar que eu ir Foi me procurar, me querer Foi pontual e que eu sabia Mó pita na brisa na mim Brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou zi Mó pita em todo lugar que eu ir Me procurar, me querer Foi pontual e que eu sabia Mó pita 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 DJ Victor Mó pita Mó pita Mó pita Próximo